Sejam muito bem-vindos a nossa análise on Chase semanal, que nesta semana vai mostrar para vocês que a temporada de altcoins já começou e vai deixando aí a sua mensagem dizendo para mim aí em qual altcoin você acredita que vai explodir nesta bull run. Eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês que a rede Bitcoin está muito forte, vou mostrar para vocês porque que eu acredito que começou a altseason e como você pode se aproveitar dela. E não se esqueça do like do professor para ajudar na divulgação das análises on Chase. Eu sempre mostro para vocês o volume do Bitcoin que essa semana aí caiu 10%, mas também não era para menos até porque ele explodiu nessas duas últimas semanas aí. Chegou na casa dos 100, 120, 130 bilhões, que nem eu tinha dito para vocês que eu esperava na bull run volumes da ordem de 100 a 200 bilhões de dólares e no exato momento de hoje está na casa de 83 bilhões de dólares. Então nós estamos com um volumaço, tem muita gente interessada aí na rede Bitcoin. Eu sempre mostro para vocês também os suportes e resistências do Bitcoin. Então eu queria primeiro mostrar para vocês aqui essa região de 56 a 70k. Vejam que ela tem uma curva bem acentuada e muito provavelmente pode ser a zona de suporte para a gente quando entrar o bear market, que eu estou esperando ele lá para agosto de 2026 a mínima. Então se você está querendo saber quando que eu tenho que voltar a comprar de novo para poder participar melhor do mercado, então seria em 2026 que eu estou prevendo o mínimo em 2026 para a próxima onda e provavelmente vai ser nessa região dos 56 mil dólares. Tá bom, pessoal? Mas agora não é hora de falar disso, é hora de falar disso aqui, que nós estamos em alta, certo? Nós temos uma pequena resistência na casa de 93 mil e 700 dólares e a rede está forte. Não acho que essa resistência vai segurar o Bitcoin, está certo? Eu imagino que nós vamos buscar os 101 mil dólares aí, onde eu imagino que vai ter algum tipo de correção, porque nós temos uma resistência psicológica muito grande na casa dos 100 mil dólares. Então chegou nessa região aí que eu imagino que nós vamos ter uma primeira correção dessa bull run aí. Até lá não acredito que nós vamos ter grandes correções não, tá bom, pessoal? Quando eu olho a saúde da rede, o que eu estou observando aqui? Estou observando que todos os dados on-chain estão subindo, mostrando força na rede, tá bem? Então primeiro aqui o número de transações, a gente observa que no número de transações, a gente saiu de lá da casa de 516 mil transações diárias e agora nós estamos com 573 mil, tivemos um aumento aí de 11%, mostrando que nós estamos em plena ascensão nesses dados, tá bem? Também quando a gente olha a atividade da rede, os endereços ativos, a gente observa a mesma coisa, estava em 810 mil endereços ativos, agora nós estamos com 848 mil, então um aumento de 5% aí, pessoal, então a tendência de alta aqui nesse também. E quando a gente olha os endereços novos, as carteiras novas sendo abertas, ou seja, o pessoal mais jovem, os novos jogadores chegando no mercado, nós estamos observando exatamente a mesma coisa, em 341 mil carteiras sendo abertas diariamente, nós estamos agora na casa de 360 mil, um aumento também de 5% nesse indicador, então perceba que a rede toda está forte, só o hashrate que não está acima de 3%, se estivesse acima de 3%, os quatro indicadores, eu já diria para vocês que é certeza que ia romper os 93 mil aí, e poucos dólares, tá bem? Mas está forte, mesmo assim, tá bem? Então veja aqui, o que nós estamos observando? A gente estava na semana passada com 730 exahashes por segundo, agora está 738 exahashes por segundo, e agora nós estamos com 738 exahashes, os indicadores de como está o mercado, por exemplo, a reserva de bitcoins nas exchanges, ela só vem desabando, desabando, enquanto o preço vem subindo, e essa última semana não foi diferente, tá certo? A gente estava lá na semana passada com 2.593.000 bitcoins nas exchanges, agora nós temos 2.581, então 12.000 bitcoins a menos só nessa semana, e se a gente olhar nesse mês aí, nesse último mês, foram 100.000 bitcoins que desapareceram das exchanges e voaram para as carteiras, tá bem? Então está faltando bitcoin nas exchanges, Abra seu olho aí, tá bem? E aqui nós observamos o Numpel, que mostra a relação entre quem está em lucro não realizado e quem está em perdas não realizadas, então, obviamente, esse indicador está subindo, toda Bull Run a gente vê isso, né? Ele chega na região laranja aqui, e vai bater lá no topo em 0.7, tá vendo? Ele chega lá em 0.7, às vezes ele passa um pouco, aqui ele passou um pouco, aqui ele passou um pouco também, mas essa região de 0.75, mais ou menos, é uma região muito clara de que realmente ficou muito aquecido o mercado, e veja que sempre quando está na alta, ele fica um tempo nessa alta, tá certo? Ele não vai já direto, sobe e já desce correndo, ele fica um tempo preso lá, então ainda não chegamos aí, tá certo, pessoal? Nós estamos agora em 0.61, Então, nós estamos na casa de 0.61, 0.62, então ainda tem mercado para subir, tá bom? O meu indicador também, que é o múltiplo de morais, eu observo sempre ele aqui, momentos de venda bons é quando ele está batendo na região lá de 1.1, certo? Quando chega em Bull Run, ele chega na casa de 1.2, às vezes até mais do que 1.2, e agora ele está na casa de 1.2, então ele também ainda não está estressado o suficiente, galera. Então, significa o quê? Que ele pode continuar subindo, e aqui nesse indicador ele está mostrando que pode chegar na casa de 107 mil dólares, tá bem? Muito bom. Professor, por que você acredita que começou a Out Season? Eu acredito nisso, por quê? Porque nós temos aqui, por exemplo, a dominância, mostrando claramente, quando eu estou olhando no 1D aqui, no diário, que já fez um pico de baixa, tá vendo? Os ângulos de GAN já abriram para baixo, ela não está conseguindo nem vencer o segundo ângulo, né? E só pode estar em alta quando vencer esse ângulo azul aqui, que é o intermediário, tá? E também quando a gente olha o indicador de divergência aqui, ele claramente abriu um bear market aqui no diário, tá bem? No 4 horas também nós estamos observando exatamente a mesma coisa, tá vendo? Abriu, ele está tentando bater, mas nesse exato momento ele bate nessa linha, parece que vai perder. No 4 horas também, ele só não perdeu aonde? No semanal, tá bem? No semanal ele ainda não perdeu, ainda que eu acredite aqui, ó, que isso aqui vai passar de 30%, tá? Acredito que a gente vai ver ele aqui na casa dos 30%, 35% de dominância, então vai ter muito espaço para as altcoins subirem agora, tá bem? Então, obviamente que o semanal ainda não virou, mas queria dizer para vocês que vocês devem aí se inscrever lá no Telegram, no nosso grupo, ó, Bitcoin Cripto André Falti, vocês lá nesse grupo, vocês vão poder participar e encontrar pessoas como o Júnior, por exemplo, ele postou para mim aqui mostrando uma coisa que me chamou muito a atenção, tá vendo? Ele mostrou que a dominância está numa cunha ascendente, ascendente, então a cunha ascendente sempre rompe para baixo, como ele analisou muito bem aqui, tá bem? E nós estamos aonde? Justamente na região do 618, ó, nós estamos bem na região do 618 da corrida anterior. A chance disso aqui romper para baixo está muito grande, tá certo, pessoal? Então, se vocês querem encontrar pessoas interessantes, como o Júnior, a Adri, o Diegão, um monte de gente aí que manja muito, tem muitos anos de mercado e pode dar muitos auxílios para vocês de forma gratuita, entre lá no grupo do Telegram, se vocês olharem na descrição, tem também os links para vocês acessarem o grupo gratuitamente, tá bem? Então, pessoal, o que vocês têm que fazer para eu encontrar, uma maneira fácil de encontrar quais criptos ainda estão assimétricas, métricas é usar o RSI Hitmap da Coin Glass. Aqui, quando vocês entram no site da Coin Glass, vocês vão ver quais são as moedas que ainda não acompanharam o mercado. Então, a Evo, tá vendo? Ela está aqui ainda bem abaixo, tá? A região de 30, 40 de RSI no semanal, ela é uma exchange, né? Decentralizada, essa portal aqui também. Então, vocês podem por aqui olhar. Obviamente, tem um monte de Chitcoin, mas a ideia é que no Ambulun, pessoal, tudo sobe, tá bem? E ainda tem umas que ainda não estão muito esticadas. Veja que a Binance Coin ainda não está esticada, a Ethereum também não, a NIR, a DOT. Então, tem muitas moedas boas ainda. A Atom também, todo mundo fala bem dela. A Sand, que é um gamezinho. Tem muitas boas aqui ainda. Vocês podem pensar em explorar ideias de inteligência artificial, ideias de games, ideias de exchanges. Tudo isso ainda vai ser muita narrativa, pegar algumas narrativas do mercado e acompanhar eles. Então, meus amigos, a Bull Run começou, como eu havia dito para vocês, lá em setembro, que íamos ter oito velas verdes. A de novembro já é a terceira vela verde, tá claro aí, né? Bitcoin batendo na casa dos 90 mil dólares. E nada vai segurar a gente nos 100 mil dólares, galera. Obviamente que nós vamos buscar esses 100 mil que está na cabeça de todo mundo. Então, fiquem atentos aí e aproveitem agora também para olhar a sua altcoin, a sua shitcoin de interesse aí e vai em busca desses lucros exorbitantes. Espero que esses dados ajudem vocês nos treinos dessa semana. Espero que vocês mandem muito bem. Entrem lá no grupo e me contem tudo. Bons treinos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!